O que mais tem de acontecer no mundo Para ganhar o teu amor Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo Declamo esse poemas mais lindos do universo A ver se te convenço Que a minha alma nasceu para ti Será preciso um milagre Para que o meu coração se alegre Já não vou desistir Faça chuva, faça sol Porque eu preciso de ti Para seguir quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que já viver a lágrima que me dera Perder o seu dor de ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que já viver a lágrima que me dera Perder a sorte e ganhar teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Até procuro nos outros descerares Nas luzes dos faróis Dos meros mortais como o nosso O meu amor é puro É tão grande e resistente Como em bondeiro Por ti Por ti Eu vou e nem não queria Por ti Eu sou que nunca estaria Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que já viver a lágrima que me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que já viver a lágrima que me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que já viver a lágrima que me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que já viver a lágrima que me dera Que já viver a lágrima que me dera Que já viver a lágrima que me dera Perder sorte e ganhar de um gosto Que me deram